O que é o óleo da expansão? Onde o Bispo Macedo iniciou o trabalho da Igreja Universal Aqui é onde tudo começou E daqui expandiu, daqui foi para o mundo inteiro Daqui o trabalho da Igreja Universal se tornou o que é hoje A expansão Então por isso nós vamos consagrar o Santo Óleo de Israel E vamos denominar como o óleo da expansão E eu quero determinar, junto com o Sr. Pastor Rodrigo e o povo de Florianópolis Que quando essas pessoas forem consagrados Os congressistas forem consagrados Então que haja também expansão na vida deles Que expandam os negócios Que a vida financeira possa expandir Que possa ser o que nunca foi Então eu quero consagrar com essa finalidade Queria que você orasse comigo nessa fé Senhor nosso Deus e nosso Pai Nós consagramos agora o óleo da expansão E eu quero determinar, meu Deus Que todo esse óleo tocar esta pessoa Quando ela for ungida Então possa expandir os negócios dela Expandir a vida financeira dela Que tudo que hoje tem sido pequeno, limitado O Senhor, meu Pai, possa colocar a Tua mão E as coisas se multipliquem E as coisas, meu Deus Cresçam de maneira gigantesca Para glorificar o Teu nome Ah, Senhor nosso Deus e nosso Pai Eu consagro o óleo da expansão Para que através dessa fé O povo de Florianópolis Possa ver a Tua grandeza Em o nome do Senhor Jesus Amém Pois bem, foi daqui para o mundo, né? Pastor Rodrigo Estaria enviando esse óleo para o Senhor ainda hoje Para que esse óleo da expansão Faça uma da vida do povo de Florianópolis Que Deus abençoe